Buenos dias! Acabei de acordar e de vlog fitness... vlog fitness 4, é isso? Temos de café da manhã água e chocolate, porque nós é o crime de manhã, tudo pode. Mas a gente vai melhorar isso ao longo do dia, eu espero. Bora lá. Eu sei que teoricamente isso aqui é um vlog de emagrecimento, mas o que eu tinha pra sobrando a freezer pra almoço essas costelas com barbecue, é isso que a gente faz no almoço, depois no resto do dia a gente compensa de alguma forma. Eu não ia tomar um lanche da tarde, mas como ninguém é de ferro, temos castanha e mais leite, porque eu tomo muito. Mas é isso, a gente compensa no box hoje. Tchau!